3 Enem 2020 PPL Gente, basicamente, e aí lembra da dica que eu dei, de sempre tentar resumir esse texto em uma frase, ou tentar pensar o que esse texto está querendo dizer para a gente. Basicamente, o que esse texto está falando? Não tire nenhuma riqueza do reino. Ponto. É proibido levar a riqueza para fora do reino. É isso. É isso, tá? A temática exposta no texto refere-se à Inglaterra dos séculos XVI e XVII. Caracteriza uma associação entre o quê? E aí, gente, é o seguinte, por isso que eu falo que estudar história é gostoso demais. Basicamente, o que a gente está falando aqui? Para quem estuda história e para quem lembra da formação dos estados nacionais, é só lembrar da lógica absolutista e mercantilista, que andam junto, né? Inclusive, aqui no canal, se vocês quiserem revisar, aconselho muito a vocês procurarem um vídeo chamado Antigo Regime, que aí vocês revisam esse período todo, basicamente, em pouco tempo. Que é o quê? O que é o Antigo Regime? É esse sistema político, econômico e social que acontece na Europa Ocidental no início da Idade Moderna. Na Idade Moderna, de uma forma geral. Que envolve o mercantilismo, que envolve o absolutismo, que envolve uma sociedade de privilégios, que é a sociedade estamental, que envolve tudo isso, tá? Então, se você sabe o que significa mercantilismo, que é o controle do Estado na economia, você sabe que é exatamente isso que o texto está falando. Que é, você precisa de autorização do rei para fazer as coisas, para levar prata e ouro. E o mercantilismo, por exemplo, fala do acúmulo de metais preciosos. Então, evitar justamente essa distribuição ou esse gasto de metal precioso, né? Então, tem tudo isso. Ó, a Ana tá achando que é a letra C. Vamos olhar as alternativas juntos. Ó, então vamos lá. A temática exposta no texto, referendo à terra, caracteriza uma associação. Eu associo o quê? Letra A, determinação de regras protecionistas e fortalecimento das instituições monárquicas. Ô, gente. Aninha. Ó o spoiler, Aninha. Já tá bem na A a resposta, hein? Basicamente, a letra A tá falando, sabe o quê? Mercantilismo e absolutismo. Se eu substituo, se eu substituo por duas palavras, se eu pudesse substituir a letra A por duas palavras, eu substituiria por mercantilismo e absolutismo. Basicamente. Por quê? O que que são determinação de regras protecionistas? Eu protege, protecionistas. Essas regras é a determinação do que pode e o que não pode nas alfândegas. O que pode e o que não pode fazer. Que é basicamente o que o texto tá falando, né? Tô apontando pra cima assim, mas o texto é acima, né? Da questão. Que é basicamente isso que o texto tá falando, né? Regra protecionista. Você não pode levar pra fora a riqueza que tem aqui no reino. É uma regra protecionista. E fortalecimento da instituição monárquica? Ô, gente, olha só. Sem a licença de quem? Do rei a absolutismo. Então, pra quem estuda... E Aninha, eu vou ler todas, tá? E a gente vai entender porque as outras não são. Pra quem lembra aí do antigo regime, do mercantilismo, do Estado controlando a economia, das regras protecionistas, do acúmulo de metal precioso, né? De exportar mais e importar menos, né? De ganhar mais, gastar menos. Isso é o mercantilismo. E o fortalecimento das instituições monárquicas é isso. É a centralização do poder nas mãos do rei. Então, letra A, ó. Chuchuzinho. Aí, vocês podem me perguntar. Tati, você acha que é uma questão fácil? Eu não diria fácil, fácil, fácil. Porque você precisa ter um conhecimento prévio. Agora, quando você tem esse conhecimento, quando você sabe o que é absolutismo, o que é mercantilismo, o que é esse período aí da Idade Moderna, aí é muito fácil, tá? Mas eu não acredito que a prova consideraria uma questão fácil. Matheus, Matheus tá perguntando se o mercantilismo foi até o século XVIII. Matheus, não existe uma data em específico, tá? Porque cada país, cada região vai depender, né? Existe, por exemplo, o Congresso de Viena no século XIX querendo retornar muitas dessas condições do mercantilismo. Mas o mercantilismo será questionado a partir do XVIII. Aí sim, beleza? Mas não é um desmonte. Não é assim, tem um movimento iluminista, a gente questionou o mercantilismo, acabou o mercantilismo. Não, é um processo. Mas a partir do XVIII você tem esses questionamentos. É que eu liguei o mercantilismo a atividades comerciais. Entendi, Ana, entendi. Não me lembro... Tudo bem, Aninha, tudo bem. Você tá aqui pra revisar, pra relembrar. Deu pra dar uma relembrada? Aconselho demais esse vídeo sobre antigo regime. Só você procurar na lupinha depois, porque vai revisar todos esses conceitos. Mercantilismo, absolutismo, sociedade estamental. Vai revisar tudo ao mesmo tempo, tá? Aqui no canal tem vídeo também só sobre mercantilismo, só sobre absolutismo, mas eu sei que nessa reta final as coisas são mais apertadas. Então, eu aconselho a dar uma olhadinha nesse vídeo. Ó, inclusive, recentemente eu fiz um corte de uma live só de sobre o antigo regime também. Então, é mais novinho ainda, se quiser. Vamos olhar as outras alternativas? Letra B. Racionalização da empresa colonial e reconhecimento dos particularismos regionais. Aí, vamos perguntar. Racionalização da empresa colonial. Aqui não fala de colônia, né? Aqui fala do reino em si. Então, já tá errado por isso, tá? Reconhecimento de particularismo regional. Eu acho que muita gente pode, isso aqui pode ser considerado um distrator, porque fala assim no texto, deste reino ou gales. Então, é aqui que isso acontece. Então, a galera fala assim, ah, particularismo regional. Pode ser um distrator, mas é um distrator meio fraco, né? A relação entre mercantilismo e absolutismo é que o mercantilismo garantia a manutenção do sistema absolutista, prof? Pode-se dizer que sim, e vice-versa, né? É uma... A relação, eu posso resumir mais facilmente a relação entre um e outro, é que o absolutismo é a questão política da Idade Moderna da Europa Ocidental e o mercantilismo é a questão econômica. Então, um se relaciona com o outro porque um é o sistema político e o outro é o sistema econômico. E não só isso. Esse sistema econômico necessariamente depende desse político, porque o sistema econômico é baseado na lógica absolutista, porque o controle é do rei. Entendeu? É meio que isso. Vamos para C. Demarcação de fronteiras comerciais e descentralização dos poderes políticos. Ó, esse é um distrator quando a gente fala assim, demarcação de fronteira comercial. Porque dá a entender essa lógica de, ó, aqui pode e aqui não pode, né? Dá a entender isso. Só que a gente tem um erro muito forte aqui de falar de descentralização do poder político. Se você está colocando na mão do rei, você está descentralizando ou você está centralizando? Entende a diferença? Você está centralizando. É na mão do rei. É o absolutismo. Sacou? Então, essa não pode ser. Isso, inclusive, é um distrator de contradição. Para quem não viu esse vídeo, esse vídeo ultimamente tem bombado e é um vídeo mais antigo aqui do canal, mas a galera está procurando muito sobre distratores ultimamente. Tem um vídeo só eu explicando os distratores, mas ao longo aqui das questões eu vou mostrar para vocês quais são esses distratores. Aqui é o distrator da contradição. O que significa isso? Se relaciona com a questão, tem a ver com a questão, porque fala dos poderes políticos, mas contradiz o que o texto está falando, né? Então, o desavisado, a desavisada pode acabar marcando isso. Ainda mais porque a primeira, né, se assemelha com mais contexto. Então, descentralização, não. É a centralização. Então, é o oposto, beleza? Distrator de contradição. Letra D. Expansão das atividades extrativas. Pode ser um distrator? Pode. Por quê? A questão da mineração. É uma atividade extrativa? Sim. Aqui está falando da lógica do ouro? Sim. Pode ser um distrator. Mas não é uma expansão, né? Aqui ele está proibindo, basicamente. E questionamento da investidura divina. Ô, gente. Que questão religiosa tem aqui? Nenhuma, né? Letra E. Difusão de práticas artesanais. Essa aqui é meio nada a ver, né? Como será? Por que será que as pessoas... Né? Não tem, não. Aumento do controle do legislativo. Ô, gente. Pelo contrário, né? Aqui nem tem, dependendo da Inglaterra... Não, se bem que a Inglaterra tem o legislativo aqui, ó. Pelo parlamento, tá? Tem. Mas não é um aumento do controle do parlamento. Porque você precisa da licença do rei. Então, também não. Por isso, letra A de... Ai, meu Deus. A prova está chegando. É a nossa resposta. Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários pra mim. Tchau.